E aí, Lulitada! Aqui é a Pinkie Pie, novamente no canal da Luliharity! E aqui é a Applejack, uhul! E hoje a gente está aqui no Toca Life World para fazer um desafio muito legal! É isso aí! Nós vai passar o dia inteiro comendo só comida vermelha, não é, Pinkie Pie? Isso, isso mesmo, Applejack, isso mesmo! E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o Pinkie Like! Se for novo por aqui, se inscreva no canal! Então vamos lá, Applejack, porque eu estou com muita fome! E isso não é novidade para mim, né? Bora lá, docinho! Ai, 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 já é hora de acordar! Olha como o dia está lindo aqui, sol ali enfeitando o dia! E hoje o dia vai ser tudo vermelho! Nós vamos comer tudo vermelho por um dia! Acorda, Pinkie Pie, acorda! Ai, ai, bom dia, Applejack! Que lindo dia, não é? Com certeza! E hoje o dia vai ser bem vermelho! Com certeza, sim, 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 sim! Eu já vou lá preparar o nosso café da manhã! Ah, tudo bem, docinho, vamos lá comer, vamos ver o que a gente vai comer! É isso aí! Você não achou que a nossa casa ficou parecendo com casa de Natal? É, eu achei, mas pelo menos está vermelha, né? E combinando! É verdade! E a minha roupa é até de melancia, eu gostei muito! Ficou bem bonitinha, não sei! Tá bom, Pinkie Pie, prepara aí o nosso café! Vamos abrir a geladeira e ver o que tem! Nossa, isso é uma tentação! Eu queria tanto aquele picolé! Abacaxi que está ali atrás, mas hoje é só vermelho, Pinkie Pie, é só vermelho! Hum, tem melancia! Hum, melancia e o café da manhã é legal! Bem bom! Vê se tem alguma outra coisa aí, Pinkie Pie! Ah, tem esse suquinho aqui, ó! Ih, suquinho, aí sim, hein? Vou pegar um pra mim também, porque eu adoro, né? Não preciso nem dizer! É, isso nós já sabem, Pinkie Pie! Eu tô procurando aqui pra ver se tem maçã, mas é que tem tanta comida, né? Quem será que pôs? Com certeza eu sim! Ah, achei um tomate! Hum, tomate? Aqui! Uma maçã! Toma, Applejack, você gosta! Eu adoro maçã, Pinkie Pie, eu não só gosto, não! Deixa eu ver se tem uma pra mim! Ah, acho que eu vou comer melancia e maçã, porque eu sinto muita fome! Deixa eu ver se tem uma... Ai, aqui! Achei! Deixa eu segurar aí! Ah, melancia! Você vai querer melancia? Ai, por enquanto não, sabe? De manhã eu não tenho muita fome! Ah, então tá bom! Pirulito! Eu posso comer, né? É, de manhã não vai dar dor de barriga não, Pinkie Pie! Ah, mas hoje é um desafio! De vez em quando não tem problema, né? É, mas você come doce todo dia, não come? Eu como, mas é só depois do almoço e depois da janta! Ah, então tá bom! Depois você come se você quiser o pirulito! Iba, iba, iba! Ai, deixa eu fechar aqui, senão eu vou ficar com mais vontade de comer as outras coisas! Vamos comer minha maçãzinha! Ai, que delícia! E a melancia! Nham, 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 que delícia! Comer minha maçã! Hum, beber o suco! Beber aqui! Hum, que delícia esse suco! Ai, queria mais! Nossa, tá muito bom! Hum, olha que delícia! Ai, meu Deus, Pinkie, esse suco é muito bom! Também vou tomar o meu suquinho! Ai, que delícia! Hum, ai, muito bom o nosso suco! Tava uma delícia! Ai, eu vou pegar o meu pirulitinho agora! Aqui! Hum, aqui! Hum, ai, como eu amo! Eu adoro o pirulito! Ai, ai, ai! Ai, então, Pinkie, já comeu tudo? Ah, já, né? Você não viu? É, mas vai que você ia pegar mais alguma coisa, né? Do jeito que você é! Ai, é verdade! Mas eu já comi tudo! Vamos escovar os nossos dentes, então? Sim, mas hoje nós vai no shopping! Faz tempo que nós não passeia no shopping, né? Vamos lá passear, vai que a gente encontra alguma coisa que precise comprar! E alguma comida vermelha! É mesmo, é mesmo, é mesmo! Sim, sim, vamos escovar rapidinho! Olha só, até as nossas escovas de dentes são vermelhas! Chique, 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 chique! Escovando os dentinhos, escovando os dentinhos! Prontinho! Toma a sua! Peraí, também vou escovar a licencinha! Escovando, escovando! Prontinho, Pinkie, pai, bora pro shopping! Bora lá! Ai, é bom, Tchek! A gente já foi em muita loja! Vamos logo procurar alguma coisa vermelha pra comer! Eu tô com muita fome! Ai, tudo bem! Vamos lá pro segundo andar! Vai que lá tem alguma coisa, né? Eu espero, espero que tenha! Ai, vamos logo, vamos logo! Isso, isso, Tchê! Ai, meu Deus, eu preciso! Ei, 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 Pinkie, pai, isso aí é sorvete? É, sim, eu quero sorvete, eu quero te mo... É, Pinkie, pai, olha o sorvete vermelho que eu não tô vendo! Ai, minhas poxas, só comidas vermelhas! Tem uma cereja ali e a pontinha aqui, vamos pegar a cereja! Eita, mas será que pode só a cereja? Ai, eu não sei, de qualquer forma eu vou pagar, né? Deixa eu pegar aqui... Ai, pega, Pinkie... Ai, eu peguei... Ai, que delícia! Ei, ei, mocinha! A cereja só com sorvete, sozinha não pode! Ai, 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 desculpa! É, senhor, cabeça de maçã, desculpa! Eu não vou pegar mais, não! Nós já estamos indo, tá bom? É, eu espero mesmo, não pegue mais, hein? Viu, ó, não pode pegar as coisas sortas! Ai, pelo menos eu comi um, tava tão gostosa! Bom, acho que nós já pode ir, né? Já tá quase na hora do almoço! Sim, sim, vamos logo, porque a cereja tava muito boa! Mas eu não enchi minha barriga, né? Então vamos lá, vamos pro restaurante! Vem, Pinkie! Tô indo, tô indo! Ai, chegamos! Que lugar mágico! Eu adoro lugares que tem comida! Pinkie Pie, não grita! Não me passa vergonha, garota! Desculpa que eu tô com fome! Ai, ai, vamos logo, vamos ver o que tem! É mesmo, é só vermelho, hein? Não esquece! Ah, é mesmo, já ia me esquecendo pra variar! O chefe está preparando um macarrão com molho de tomate! Vamos pegar, vamos pegar! Mas o macarrão é amarelo, Pinkie Pie, não pode pegar! Mas tem molho de tomate, Applejack! Pode, não pode? Mas a maior parte é o macarrão! O molho que é vermelho é só um pouquinho! Ah, mas e se ele despejar um monte de molho? Ah, eu acho que não pode, né? Ai, meu Deus! É chefe, chefe! Hum, hum? Hum, o que desejam, garotas? Comida! Ai, que pai! Ele sabe o que é comida! Ai, desculpa! Então, o que o senhor tem de vermelho aí, hein? Só vermelho? Sim, sim! Sim, eu e a minha amiga estamos fazendo um desafio! Comendo só comidas vermelhas por um dia! Ah, entendi! E cada um que me aparece! Vou ver aqui o que eu tenho de vermelho! Bom, eu tenho aqui bife e tomate! Hum, ai, só isso? É, bom, sim! Ah, pode ser isso mesmo! Tomate e bife pra nós! Ah, tudo bem! Pode ser! Pode ser isso sim! Ok, então! Já já levo para vocês! Vou preparar aqui! Aqui está o prato de vocês, meninas! Muito obrigada, senhor! Aqui está o seu, moça! E o seu! Obrigada de novo! Por nada! Qualquer coisa, é só chamar! Apple, se eu for comer só isso, eu vou ficar com mais fome! Que novidade, hein? Não, mas mais do que o normal, porque é pouco, né? Ah, Pink é só hoje! Ah, é! É verdade! E deve estar uma delícia! Deixa eu já comer tudo! Hum, que delícia! Ai, está de fino! Também vou comer o meu, que estou com fome! Hum, maravilhoso! Uma delícia! Acho que eu vou pedir mais um! Não, não, não! Pink, Pink, Pink! Nós já temos que sair daqui, senão o vídeo vai ficar muito grande! Ah, tá bom! Ai, ai! Vamos ficar aqui no parque agora, que aqui nós pode relaxar, comer, nadar também! É mesmo! Aqui nós vamos poder nos divertir muito! Olha, é bom dia que sorvete! Cadê o vermelho? Ah, só tem aqui a cerejinha! Será que esse moço não deixa a gente comprar só a cereja? Ah, pergunta pra ele! Nossa, tem um cachorro vermelho! Olha que legal! É, é, é... Pink, pai, mas não pode comer não, viu? Ai, eu sei, né, Applejack? E, chill, chill, passa, passa! É, senhor sorvete, então... É, eu posso comprar só a cereja porque hoje eu não posso tomar sorvete? Então, eu quero muito... Ai, senhor, pode me dar as três cerejinhas, por favor? Eu tenho muita fome, sabe? É, pode ser então, moça! Pode pegar as três cerejas, tá bom? Ah, obrigada, obrigada mesmo! Hum, melhorou muito agora! Vou passar menos fome! Ai, que delícia! Mais uma! Você não vai dar nenhuma pra mim, não? Ah, preciso? Você tá com fome? Ai, tem que vai! Eu queria uma também, eu gosto de cereja! Ai, tudo bem, eu te dou uma! É, licencinha? Ai, claro, toda! Aqui, Apple! Ai, que delícia! Ai, cereja realmente é muito bom! Muito obrigada, senhor sorvete! Muito obrigada! Por nada, garotas! Vou voltar ao meu trabalho! Vamos ficar lá na beira do rio? Pode ser, pode ser! Ah, Apple Check! Ah, Apple Check! O que foi, Pinkie Pie? Será que tem alguém que é dono dessa milancia? É, não tem ninguém perto aqui, só tem essa senhorinha aqui, mas só achando que ela que vende sorvete! E aquele sorvete falante, não era ele? Que estranho! Ai, tanto faz! Mas só é, porque ninguém é aqui perto, não! É, eu acho que não tem importância se a gente comer, né? Hi, 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 bora comer! Hum, melancia! Ai, eu adoro melancia, galera! E já comenta aí a comida favorita de vocês! Comida vermelha, hein? Isso aí! Deixa eu pegar uma também! Hum, hum, ai! Hum, deliciosa! Apple, vai comer a outra? Não, Pinkie Pie, pode pegar, Pinkie Pie! Obrigada! Ai, meu Deus do céu! Pega, pega, pega! Não, não, não! Isso eu não posso! Imagina se eu tivesse bebido sem querer! Ai, meu Deus! Hum, que delícia! Agora vamos ficar lá no Rio! Vamos sim! Ai, essa gorda tá tão boa, né, Pinkie? Oh, tá uma delícia! Não mais que as comidas! Ai, como sempre! Por falar nisso, vamos ficar só mais um pouquinho, que já já vai escurecer e tá na hora da janta! Ah, sim! Claro, Applejack, claro! Por mim, nós já vamos agora! Prontinho! Chegamos no restaurante de frutas do mar! Ai, eu adoro! É, a gente sabe que você adora! Você adora tudo! É mesmo, é mesmo! Mas é claro, né? É claro que eu vou falar que eu adoro, porque eu adoro! Ai, o cheirinho bom! Vem, Apple! Tô indo! Ai, o que será que vai ter de vermelho aqui, hein, que o mar que tenha? Eu acho que vai ter lagosta e siri, né? Porque eles são vermelhos, tem que ter, né? Isso aqui é fruto do mar! É, é verdade, Pink! E se tiver alguma outra coisa, a gente pega, né? É! Vamos ver, cadê a... Ai, o moço é um polvo! Ele é vermelho! É mesmo! Nossa! Olha, tá até combinando com nós! Ah, moço, então, o que o senhor aí tem de vermelho? Vermelho? Sim, isso mesmo que o senhor ouviu! Bom, eu tenho siri, lagosta, tomate... Uh, viu, Applejack, siri e lagosta? Ah, então nós vamos querer siri e lagosta, por favor! Nós vamos ficar ali na mesa esperando! E o tomate? Ah, sim, claro! Vou preparar aqui e daqui a pouco eu levo para vocês! Ok, moço, obrigada! Estou morrendo de fome! Ai, que novidade, que novidade! Aqui estão os pratos de vocês, meninas! Ei, cadê meu tomate? Ah, é mesmo! Eu me esqueci e já trago para você, tá bom? Pega aqui e o seu! Obrigada! Vou pegar o seu tomate, peraí! Pega aí, menina! Ah, hum, tava muito bom! Muito obrigada, senhor! As ordens! Ai, que cheiro bom, né, Applejack? Sim, nossa! Adoro isso aqui também! Deixa eu comer! Ai, que delícia! Amo, amo demais! Um dos meus pratos preferidos! Ai, eu amo tudo, né? Não preciso dizer, tudo é meu preferido! Hahaha! Deixa eu comer o siri! Hum, que apetitoso! Deixa eu colocar um salsa! Opa! Ai, meu Deus do meu! Minha lagosta caiu! Não, ninguém viu, ninguém viu! Ai, ai, que salzinho, salzinho! Eu quero um pouquinho de sal, Applejack! Pode pôr, por favor, Pimpai! Aqui, aqui! Obrigada! Deixa eu comer também! Hum, uma delícia, viu? Nossa, divino! Vou vir aqui, ó, uma vez por semana! Hehe, me traz junto, tá bom? Ah, pode deixar! Mas traz dinheiro, tá? É, pode deixar! Ai, deixa eu comer logo! Ai, meu Deus, peraí! Ai, pega! Aqui! Muito bom, muito bom! Se eu pudesse, eu comia muito mais! Ai, ai! É, se você pudesse, né? Porque nós já temos que ir embora! Aham! Tchau, senhor povo! Tchau, meninos! Voltem sempre! Pode achar que nós vai voltar sim! Vem, Pimpai! Tô indo, tô indo! Nossa, Pimp! Comprimos direitinho o desafio! Foi muito legal, né? Oh, se foi! Eu adorei! Foi muito divertido! Então vamos dormir logo, vamos dormir logo! Nossa, pra que tanta pressa, docinho? É pra amanhã chegar e eu comer muito mais! E os beijos de hoje vão para... Larissa Amorosa Para Marcelo Gumerato Para Taylotino Para desenhos da Rayane Silva Para Queen Bee Oficial Para Armie BTS E para as irmãs Ana e Yasmin Beijos! Um beijo para todos vocês e tchau, tchau! Vou comer mais! Fui, Lolitos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma